Para o Posto Altos da Avenida e também o Posto Altos da Torre, 2019 foi um ano especial. A parceria com a Rodoio possibilitou oferecer um combustível de qualidade reconhecida nacionalmente por ótimos preços. Além disso, apresentamos muitas novidades para oferecer mais conforto e bem-estar a você. E pode aguardar, porque em 2020 vem muito mais por aí. Feliz Natal e um próspero ano novo para você e toda a família!